A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem é isto? Ninguém limpa isto? Isto é do arquiteto, do filho do... É sério? É. As árvores aí já estão a chegar em cima ao quarto andar, pá. Do prédio, pá. Já estão na janela, na baranda. Já estou na baranda. Já falei com o engenheiro da proteção civil... É pá, não adianta nada, pá. O que é que ele disse? Ah, isto tem dono. E eu digo assim... Oh, o engenheiro, eu sei que tem dono. E o senhor também sabe quem é. Mas como é o arquiteto falando de tal, vocês não atuam. Ah, já foi intimado. Então diga-me qual foi o resultado da intimação. Ah, isso não sei. Não sei. Pois não. Portanto, fica aqui até à espera. À espera que isto caia tudo de uma vez. Estou aqui antes de ontem a cortar as pontas das silvas, aqui no muro. Oh, pescou-lhe porcaria toda no chão. Mas o que é que isto só resultou? Cortarem as pontas das silvas que já chegavam ao chão. É pá, sinceramente. Aquele muro lá em baixo caiu ao fundo. Eu sei. No prédio 1. Espalharam a terra toda por ali acima. Pois. Então se andaram ali as máquinas para é que me cargavam aqui numa carrinha e tiravam ali. Não. Encostaram. Pronto. Ficaras ao lido. Encostaram. Mas a vez fazemos alguma coisa com isto porque estragalmente isto se não for a... É pá, isto está aqui em local. Se não for a exposição pública isto isto. Agora, você repare. Essas árvores já estão a chegar ali ao quarto andar, pá. Aham. Ao quarto andar aí. Já chegam às janelas. Ora, como é fácil perceber, este problema é gravíssimo, é emergente. Aquele morro gigantesco que está construído desde os anos 70, enfim, ameaça ruir a qualquer momento. Já houve duas derrocadas, uma delas este ano, uma outra há uns anos atrás entrou uma árvore por dentro de uma cozinha de um daqueles apartamentos. Este ano houve já outra derrocada, embora, enfim, mais limitada porque, claro, os moradores já põem grades, como se pode ver no vídeo, põem grades nas janelas que estão viradas ao morro e, portanto, sempre, de alguma forma, minimizam os prejuízos. Mas, aquilo ameaça ruir a qualquer momento. E neste preciso momento, nós vemos lá em cima, na parte de cima do morro, que não está seguro com nada, não está sustentado em nada. São apenas as raízes das árvores da vegetação que está a segurar aquela última parte de cima, que parece uma onda prestes a cair. Portanto, a qualquer momento aquilo cai. E, se houver alguém ali embaixo, pode ser um problema grave. Estamos a falar, eventualmente, de vidas humanas. Veja-se que, no chão daquele pátio, existem bolas, bolas de crianças que ali estão. Existem até gatos mortos, pelo menos um gato morto branco, que está lá, que foi uma coisa surpreendente. Como é que é possível uma coisa daquela estar ali? Enfim, aqui está tudo cheio de lixo. A derrocada foi encostada ao muro para que não houvesse muito mais trabalho. A verdade tem que ser dita. E, portanto, está ali tudo à espera que haja um desfecho ainda pior do que aqueles dois que já existiram. Atapela-se daqui aos serviços da Câmara e da Proteção Civil para que façam alguma coisa, que escorem aquele morro. De alguma maneira, eu sei que há uma obra de engenharia que não é fácil. Eu sei que a responsabilidade não é da atual presença da Câmara, obviamente, aquele aparelho aos anos 70, a finais dos anos 70. Portanto, mas já alguma coisa tem que ser feita, porque senão, mais dia menos dia, mais ano menos ano, aquilo vem tudo abaixo. E esperamos que não atinja ninguém dentro das casas e, pior, no próprio pátio, que, como vemos pelos objetos ali deixados, é frequentado pelo menos por algumas crianças. Tchau.